Oi, eu adoro trazer novidade pra vocês, hein? E essa é demais! Noviça Mop Spray Slim. Olha só que lindo esse novo design mais slim. Ele é ideal pra limpezas rápidas em todos os ambientes da sua casa. O refil 100% microfibra dá um toque suave nos pisos amadeirados, frios e sintéticos. E depois da limpeza, você pode retirar o refil e lavar na máquina. Desenvolvido com o sistema em spray, ele permite o acondicionamento de produtos da sua preferência pra você fazer a sua limpeza. É só encher o reservatório de até 375ml, fechar a tampa e encaixar no Mop. Olha só, o Noviça Mop Spray Slim é articulado. Ele alcança aqueles locais de difícil acesso. É, eu sei que você também se apaixonou pelo novo design. É a Noviça sempre inovando e trazendo muito mais praticidade pra gente que não tem tempo a perder e que é a casa linda, limpa aí ó, com a nossa cara.